Bom dia a todos, do início a quarta reunião da comissão especial para discutir e tratar soluções para o enfrentamento do problema crescente de pessoas desaparecidas no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos falar um pouco a respeito do que tem acontecido, do que tem feito nos municípios do nosso estado. Nós vamos fazer uma explanação das três últimas reuniões que nós tivemos, com a participação no âmbito federal, no âmbito estadual, das mães que também aqui estiveram na última reunião. E vou abrir a fala para que os convidados possam fazer a fala no final da nossa pauta. E obrigado a todos por ter vindo. Vou fazer a leitura do nosso texto para que fique registrado nas anais dessa casa e todos que estamos acompanhando através da TV Alerj, do YouTube. Muito obrigado pela audiência e todos que se fazem presente nesta quarta reunião. Bom dia a todos. Do início à quarta reunião ordinária da comissão especial para discutir e tratar a solução para o enfrentamento de problemas crescentes de pessoas desaparecidas no âmbito do estado do Rio de Janeiro, de acordo com o edital publicado de 26 de maio. Esta comissão especial, cujo requerimento foi apresentado no meu primeiro ano de mandato, mas só instalado agora, tem o objetivo de avaliar a questão do desaparecimento de forma mais abrangente, indo além da situação das crianças e adolescentes. O estado do Rio de Janeiro registrou 51.819 pessoas desaparecidas nos últimos 10 anos. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em média são 5.181 casos por ano, ou 431 desaparecimentos a cada mês. De acordo com informações desse Instituto, de janeiro de abril deste ano, foram já registrados 1.777 desaparecimentos, sendo que no ano de 2021, no mesmo período, foram registrados 1.280 desaparecimentos. Como podemos observar, o número de pessoas desaparecidas vem aumentando a cada ano, o que é muito preocupante. A maior parte do desaparecimento está concentrada na Baixada Fluminense e também na zona oeste do nosso estado, da nossa capital. Precisamos tomar providências urgentes para mudar essa estatística. Na nossa primeira reunião ordinária, ouvimos representantes do estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, da Superintendência de Pessoas Desaparecidas e Documentação, a Superintendência de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Delegacia de Descobertas de Paradeiros e Homicídios da Baixada Fluminense, do Disque Denúncia e do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Na nossa segunda reunião ordinária, nós ouvimos representantes federais e discutimos sobre a Política Nacional de Busca de Desaparecidos, que é a Lei nº 13.812, de 2019. Também recebemos representantes do município de Belfor Roxo, de Nova Iguaçu e também da cidade de São Gonçalo, que falaram sobre o desaparecimento em suas regiões. A nossa terceira reunião e última que realizamos, ouvimos as mães de pessoas desaparecidas que relataram as experiências vividas e os principais problemas enfrentados no dia a dia, tais como as dificuldades no momento do registro, o descaso por parte do poder público, o atendimento precário e a falta de humanização nas delegacias. E a falta também na investigação e a falta de respostas para alguns familiares. A necessidade de apoio psicológico, uma vez que a maioria adoeceu devido ao trauma. Todas as nossas reuniões até agora foram relevantes e agregam diversas informações fundamentais, que muito ajudarão na elaboração do relatório final para o desaparecimento de pessoas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e sugestões de políticas públicas eficazes sobre o tema. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, ouviremos representantes das secretarias municipais da região metropolitana, onde são registrados os maiores números do desaparecimento do nosso Estado. Sendo assim, é muito importante ouvir vocês para sabermos de que forma e questão do desaparecimento é tratado em cada município. Quais são as políticas públicas desenvolvidas para ajudar e oferecer ao familiar dos desaparecidos? E quais as principais demandas relativas a esse tema? Nosso objetivo hoje é que é ouvir a cada um, a fim de buscarmos soluções para tratar esse problema, que é uma responsabilidade de todo o Estado. Eu registro aqui quem faz parte dessa comissão, a qual nós estamos como presidente, o deputado Márcio Galberto, ele é o nosso vice-presidente dessa comissão, o deputado Alessandro José, ele é o nosso relator, e os membros efetivos é a deputada Rosane Félix e o Alexandre Knoploch. O Alexandre Knoploch fez o registro da sua justificativa devido a um compromisso a não estar comparecendo a essa quarta audiência de hoje. Quero fazer aqui os meus agradecimentos dos convidados que estão hoje aqui presentes. Nós temos aqui a senhora Alessandra Werner, que é a subsecretária de Direitos Humanos, representando a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Quero agradecer também a presença da senhora Jovita Belfort, superintendente de Pessoas Desaparecidas e Documentação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Junto também com o senhor Márcio Santos, que ele é o coordenador de políticas para pessoas desaparecidas. Também quero fazer o registro da senhora Anique, é isso? A senhora Anique Ferreira, ela é assistente social de alta complexidade, representando a Secretaria de Assistência Social da Cidade, não, Cidadania, e mulher do município da cidade de Belfort Rocho. A senhora Júlia Paula, representando a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos Humanos da cidade de Duque de Caxias. A senhora Jane Pires, não, Pierre, superintendente da Igualdade Racial, representando o município de Nilópolis. A senhora Kleber Luiz Gonzaga, diretor de Direitos Humanos, representando a Secretaria de Assistência Social do município de Nova Iguaçu. A senhora Juliana Gomes, superintendente de proteção social básica do município de Nova Iguaçu. A senhora Valéria Silva, coordenadora de abordagem social, representando também a subsecretaria de assistência social do município de Mesquita. A senhora Carla Ferreira, coordenadora do Comitê de Enradicação do Subregistro Civil de Nascimento do município da cidade de São Gonçalo. A senhora Michele Sobral, secretária de assistência social do município de Itaguaí. Bom, eu vou abrir aqui a fala para que as senhoras e os senhores venham fazer a fala, mediante o tema da nossa reunião de hoje. E, no final, caso alguém queira fazer uso da palavra, que não esteja aqui listado, estaríamos abertos os microfones para que possam fazer o registro dos mesmos. Vou abrir aqui a nossa primeira fala para a nossa senhora Alessandra. Ela é a subsecretária do Direitos Humanos, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Muito obrigado, bom dia e agradeço por aceitar o nosso convite. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Cumprimentando a casa aqui, em nome do deputado Daniel Librelon. Parabenizando, mais uma vez, por essa iniciativa importante. A gente sabe, enquanto Estado, a importância da política de desaparecidos nos municípios. E aproveitar também para agradecer a presença de todos os representantes aqui dos seus respectivos municípios, porque o Estado não faz política também sem a participação e a atuação das prefeituras. Então, mais uma vez, eu queria agradecer e dizer que nós estamos, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Passo a palavra para a senhora Jovita Belfort, que é superintendente de Pessoas Desaparecidas e documentação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Senhora Jovita, muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Está ligado. Alô? Estou muito acostumada a isso, não. Bom, bom dia a todos e todas. Algumas pessoas aqui eu já conheço. Deputado, mais uma vez, muito obrigada. Parabenizo novamente por abrir essa comissão de desaparecidos. Tão importante, tão esperada também. E muito obrigada na sua presença, assim, a essa comissão inteira, aos representantes aqui dos municípios. Algumas pessoas, secretárias aqui e representantes eu já conheço, outras não. E a todos, né, Cleber? Eu fico feliz de ver o Cleber aqui, porque sempre são só mulheres, né, mas, enfim. E o Márcio aqui também, representante. Então, assim, eu fico muito feliz. Bom, eu queria falar, principalmente, não só para as pessoas aqui que eu não conheço, que, desde o início, quando era uma coordenadoria de pessoas desaparecidas, era... a primeira coisa foi a municipalização. Eu estive na presença da Carla, que a Carla trabalhava lá comigo, na parte de documentação. E a gente ia aos municípios e eu sempre levando o tema desaparecido. Depois, ela virou uma superintendência de pessoas desaparecidas com documentação. A documentação, ela... eu nunca gosto de separar o desaparecimento de documentação, porque o subregistro é o desaparecimento, não só de vivos, quanto de mortos também. E isso é uma coisa, assim, que, para o futuro, até dessa comissão, eu sugiro de pessoas que trabalham com esse tema, como a doutora Raquel, o Trece, vim aqui, porque isso é uma das coisas que mais desaparecem pessoas pelo Estado. E aqui, essa questão da municipalização, a gente criou o núcleo. Os núcleos são, nada mais, nada menos, uma política dentro da coordenadoria da superintendência para atender os familiares e as pessoas que não têm documentação e as pessoas familiares de pessoas desaparecidas, com atendimento psicossocial e jurídico. Então, assim, nós tivemos a grata porque a gente fez o primeiro núcleo, que foi em Japeri, de pessoas desaparecidas com documentação. E depois a gente fez o que chama-se NAFAD, que é o núcleo de atendimento aos familiares desaparecidos e documentação, queimados, mas depois que mudou a política, terminou. Mas foi muito bem. Enquanto tivemos, foi muito bom. E temos, em Petrópolis, São João do Meritim e Nova Iguaçu. O NADBIS, que é só um atendimento de documentação básica, que nós temos em Coatis, Barra Mansa, Itatiaia, Barra do Piraí e Arraial do Cabo. Mas, onde a gente tem o NADBIS, a gente leva também a política de desaparecidos. O problema do NADBIS em relação ao NAFAD é que a gente só tem uma pessoa administrativa que trabalha a questão de documentação. Mas, todos eles, é um caminho para a gente se tornar um NAFAD, trabalhar a parte também de pessoas desaparecidas. Mas, as pessoas desaparecidas, a gente precisa de, pelo menos, um assistente social. E, às vezes, a questão de trabalhar com os municípios, às vezes, não dá para ter essa pessoa. Mas, todos a gente caminha para isso. Às vezes, a gente começa com o NADBIS e caminha para o NAFAD. E a gente tem os Comitês de Erradicação dos Subregistros, que são 24 ao todo. Estamos indo para 26 esse mês, que vai vir agora, em junho. O que são os Comitês de Subregistro? São os órgãos todos que trabalham o Subregistro. Vem o DETRAN, Tribunal de Justiça, todos esses órgãos, o DETRAN, a parte de trabalhista, a parte de imposto de renda. Agora, a gente acabou ontem. Então, todos esses órgãos que são necessários para ter os documentos. Então, isso traz para onde tem os comitês um caminho maior, mais fácil, para fazer os núcleos, porque já tem as pessoas responsáveis. Então, assim, dentro da superintendência, a gente trabalha bastante essa questão dos desaparecidos nos municípios. A gente tem, hoje, em São João do Meriti, já uma lei aprovada dentro do município para os desaparecidos. Isso é inédito. Um município ter uma lei a favor dos desaparecidos. E isso foi justamente que a gente leva aos municípios ações. Em praça, onde também em Coatiz, a gente levou ações para a documentação. Mas, quando você leva para a documentação, você traz também essas pessoas invisíveis, que eram desaparecidas, elas se tornam novamente cidadãs e elas passam a ser novamente aparecidas para o Estado e para a sociedade. Então, assim, aqui tem alguns municípios que eu já fui fazer palestras, mas ainda a gente não tem, como se diz, às vezes, nem comitê e nem o núcleo. Então, em Itaguaí, a gente está aqui conversando para criar o núcleo. A gente fez um trabalho muito forte em Itaguaí quando teve o problema lá da Petrobras. Enfim, Kleber aqui, a gente trabalha em Nova Iguaçu. Nilópolis, não é? Mesquita. Mesquita, acho que ainda não fui lá, não. Então, vamos fazer um casamento aqui hoje. Duque de Caxias, a gente não tem núcleo, mas a secretaria está lá dentro, não só com o restaurante popular, mas com vários outros núcleos lá dentro. Então, São Gonçalo, a gente está mais do que bem representada com a Carla. E a gente tem o comitê, a gente tem as unidades lá, que é muito importante dentro das maternidades para dar documentação aos bebês, que isso também é importantíssimo para a questão do tráfico de crianças para adoção à brasileira, que são crianças que são levadas embora do Brasil ou mesmo dentro dos estados aqui. Então, essas unidades interligadas, que chamamos em maternidades com mais de 100 partos, que têm que ter o cartório dentro, eles são importantíssimos porque as crianças já saem com a certidão, carteirinha de identidade. E isso é importantíssimo porque as crianças têm que estarem documentadas, porque isso, criança documentada, elas são mais fáceis de serem achadas. Então, assim, a gente trabalha muito nessa questão dessa documentação para prevenção. A gente também está muito voltado à superintendência para prevenção, porque a gente tem que fechar a torneira. E isso é uma das prioridades da superintendência. E a gente está aí nesses municípios todos, e qualquer dúvida, a gente está sempre às ordens. Obrigada. Eu que agradeço, senhora Jovita Befort, pelas palavras e também se colocar à disposição dos municípios que se fazem presente e a todos os outros municípios que não estão aqui, mas que acompanham a nossa audiência e também se protifica em levar para o seu município essa representatividade, esse núcleo, para que possamos, através dessa proximidade da secretaria com os municípios, secretaria estadual com os municípios, com as secretarias municipais, possamos, como aqui colocou a senhora Jovita, fazer esse casamento e começar a vencer ou até mesmo diminuir essa burocracia que existe, essa quebra de paradigma que até então a gente vem enfrentando, esse tabu que muitas pessoas, até dentro da própria delegacia, não dão ênfase ao registro imediato de uma pessoa desaparecida. E isso acontece no município. Eu falo que nós não moramos no Estado, nós moramos no município. Então, há essa necessidade de a gente fazer essa interlocução do Estado com os municípios justamente... Ah, mas o meu município aqui, a estatística dele é muito baixa. Quer dizer que nós vamos esperar agravar a situação para você criar um núcleo? Não. Então, podemos, sim, através de um município, porque o bom da radiografia do Estado do Rio de Janeiro, ela nos ajuda muito na questão de aproximação. Eu tenho ali São João de Miriti, mas do lado de São João de Miriti também tem Caxias. De Caxias tem Belfor Roxo. Então, é uma cidade que, particularmente, vai interligando com a outra. Se nós construirmos um ciclo, um elo de um município com outro, se torna uma grande potência para o Estado do Rio de Janeiro. Por mais que o município não tenha essa estatística elevada, ela consegue auxiliar outro município com o amparo, com o núcleo, com todo o trabalho que tem sido feito de uma forma local. Se o senhor me permite, Coatiz foi um exemplo desse. A gente começou no sul-fluminense com Coatiz. E hoje, praticamente, o sul-fluminense todo, praticamente, a gente está entrando porque eles viram o exemplo de Coatiz. E é justamente isso. E lembrar que a gente conseguiu fazer essa questão dos núcleos sem muita burocracia. Então, realmente, os prefeitos, os secretários, podem ficar, assim, bem felizes, porque é uma coisa muito simples, sem burocracia. Nossa subsecretária está aí. Então, espero que a gente, depois dessa comissão, a gente amplie, inclusive, muito mais esses núcleos, se Deus quiser. Com certeza. O senhor Mário Santos quer fazer uso da palavra? Não? Vou abrir, então, a oportunidade para a fala para a senhora Anique Ferreira, a nossa assistente social de alta complexidade, representando a secretária de Assistência Social, Cidadania e também da Mulher, do município de Belfort Rocho. Muito bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. É só pegar o microfone aí. Ah, é só pegar. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Em nome da secretária Abriana Carneiro, e o que nós temos efetivo no município hoje é o programa Protegendo o Futuro, que é a emissão de RG para todas as crianças da rede municipal de ensino. Nós pegamos as crianças e levamos até o posto do ETRAM para fazer esse cadastramento, corroborando com o que a senhora falou, da importância, da dificuldade de traficar uma criança, já que ela já está documentada, de impressão digital, foto. Nós temos também a formação da comissão e do comitê. Nós temos o comitê de subregistro no município. Nós temos uma dificuldade em relação à emissão de certidões por falta de um banco de dados nacional que possa cruzar as informações, porque nós temos o centro POP no município, e a gente aproveita isso e a abordagem social para estar fazendo esse levantamento de documentação desses usuários. Porém, devido à grande disposição de estar na rua há muito tempo, perde-se muito a história dele. A gente não consegue emitir essa documentação por conta da dificuldade do cruzamento de dados. E eu acho que é uma dificuldade que vários municípios devem ter hoje. A falta desse banco de dados nacional para estar emitindo essas certidões, essas pessoas continuam desaparecidas. É isso. Obrigada. Inclusive, eu quero até fazer a importância desses núcleos. Nós conhecemos a necessidade que a Baixada Fluminense em si enfrenta, num todo, não só em Belfor Roxo. Mas, quando a gente pega no ISP e faz um comparativo entre pessoas desaparecidas e homicídios na cidade de Belfor Roxo, o quantitativo de desaparecimento é maior do que de homicídio. Para ter uma ideia, de janeiro a abril desse ano, no registro, tem 66 homicídios na cidade de Belfor Roxo. Na cidade, a questão de desaparecimento de pessoas são 75. De janeiro a abril desse ano. Então, aí vem a necessidade de a gente entender e até depois que nós apresentarmos o relatório dessa comissão especial, nós continuarmos a abordar esse tema, esse assunto, levando para dentro dos municípios, mostrando aos seus gestores a importância desse núcleo, dessa co-participação na Secretaria do Estado, para potencializar. que, às vezes, quando a gente fala de políticas públicas eficazes, vai abrir o núcleo, então, já vem naquela visão assim, vai onerar o município. Então, e naquela visão de onerar, a pessoa acaba se colocando à disposição, mas, muitas das vezes, nem conseguindo avançar, por detectar um problema que, até então, nem às vezes existe, mas, às vezes, no diálogo ou em quatro mãos, conseguimos criar esse núcleo e mostrar que podemos, sim, potencializar dentro do município, através do apoio da Secretaria de Estado, e diminuir essa estatística. Eu falo que é uma causa invisível para muitos que não fazem parte dessa estatística, mas, para quem faz parte e quem está envolvido no tema, consegue enxergar nitidamente a evolução desse número, principalmente com números anteriores. Você vê que a gente vive num país de evolução, nós vivemos num Estado que, a cada dia, está avançando em vários temas, na questão de prevenção, do alerta PRI, da delegacia de paradeiros, ampliando vários temas que, até então, não existiam. Por exemplo, a Casa Legislativa dificilmente abordava esse tema. A Geovita Belfort pode ser testemunha disso. Tanto é que, como eu tomei conhecimento desta causa, eu já falei, inclusive, aqui na minha primeira fala, um texto, foi um dos primeiros temas que eu abordei nessa Casa em 2019, meu primeiro ano de mandato, a instalação desta comissão, por entender a necessidade de ser um problema para a sociedade invisível, mas para quem não faz parte dela. E uma das frases que as mães aqui usaram quando eu ouvi o depoimento delas é a seguinte, abraça essa causa antes que essa dor te abrace. E isso é algo que vem a impactar a sociedade e é aquilo que a gente sempre diz, quem é visto é lembrado. Se não está visto, se não está sendo mostrado, então nunca vai ser lembrado, só vai ser lembrado de quem faz parte dessa estatística. Então, não queremos, através dessa estatística, dessa evolução, que a sociedade venha tomar conhecimento, ou se algo competente, venha tomar conhecimento diante do crescimento do número. Porque eu sempre volto a repetir que o custo da prevenção sempre será menor do que no combate. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Ao mesmo tempo, combatendo, mas criando uma forma mais de prevenir, trazendo os municípios para a secretaria, trazendo o município para a Assembleia Legislativa, dando voz a não só as mães, mas também a Secretaria de Estado, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e também aos municípios. Eu digo de passagem que esse convite foi disparado para todos os municípios. Nós estamos convocando, nós estamos chamando para que as pessoas possam entender a veracidade do tema e entender que nós estamos engajados em resolvê-lo. De que forma? Prevenir. Prevenir. Então, eu fiz esse adendo aqui nessa informação, porque quando a gente fala da Baixada Fluminense, eles sempre agregam violência, homicídios e ninguém, muita fala a respeito do desaparecimento, a não ser daquelas duas, três crianças, três adolescentes que nós tivemos em Belfor Roxo. Só que nós estamos trazendo aqui estatísticas do seguinte, fala do homicídio, mas não fala do desaparecimento. E o desaparecimento é maior do que o homicídio. Então, nós estamos aqui para registrar esses dados que se tornam muito preocupantes se nós não nos posicionarmos. Pode falar, Jovita. O senhor me permite? Sim. Quando a gente fez a audiência pública em 2019, o Márcio levantou que até então ninguém falava que era o problema justamente esse. Em 2019, foi muito maior o desaparecimento em geral no Rio de Janeiro, no Estado, do que o homicídio. falando essa... Porque a gente pensa em homicídio doloso no Rio de Janeiro, que é o maior. Não. Em 2019, foi a questão do desaparecido. E o Márcio, ele pode falar também que a gente levantou para estarmos aqui justamente esse comparativo entre desaparecimento e homicídio. Se o senhor me permitir. Sim. por favor, Márcio. Oi, bom dia. Bom dia. Eu trabalho como coordenador da política de desaparecidos no Estado. E, na verdade, esse levantamento, essa comparação, deputado, que o senhor levantou, essa relação, é até uma estratégia quando nós vamos conversar com os municípios de sempre levar esses dados, porque ou o desaparecimento é um número maior do que o do homicídio doloso, ou ele está muito próximo. Então, a gente sempre leva... Fazer política é conquistar corações e mentes. Então, levar esse dado geralmente chama a atenção do município em relação à importância da política de pessoas desaparecidas. Então, dentro da nossa estratégia na superintendência e na coordenadoria de contato com os municípios, é sempre levantar essa questão e demonstrar a importância do município ter uma política específica para a prevenção ao desaparecimento de pessoas. Ok. Obrigado pela explanação e seguimos em frente com a comissão especial para que possamos avançar o máximo de municípios no nosso Estado e trazer essa representatividade através de vocês. Ah, e outra coisa que o senhor falou, tem municípios que, quando a gente conversa, a implantação desse núcleo é 0,800, tanto para o Estado quanto para o município. Então, realmente, é bem interessante. Obrigado pela informação. Vou abrir aqui a fala. A Júlia Paula gostaria de fazer o uso da palavra. Gostaria de fazer? Vou passar aqui a palavra para a senhora Júlia Paula, que está representando a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município de Duque de Caxias. Bom dia. Obrigada por ser pelo nosso convite. Isso. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa do deputado Daniel e os parceiros dos municípios da Baixada presente e a Superintendência de Direitos Humanos do Estado. Estou aqui representando a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias através do Departamento de Direitos Humanos. Me sinto, assim, um pouco à vontade com o tema, porque ontem falávamos sobre o nosso comitê de subregistro, que é uma preocupação muito grande. Em que pé está hoje? Estamos chamando as secretarias governamentais parceiras para traçarmos ações mais contundentes, porque é uma temática delicada e há uma secretaria sozinha que não dá conta disso. Ela precisa das secretarias parceiras para estar auxiliando. Fizemos um roteiro de ações ontem para estar dinamizando. Um desses roteiros é essa busca dessas pessoas através do CRAS, CREAS e Escolas, que eu coloco como ponto principal também de porta aberta para um trabalho em parceria. São as escolas municipais, não sei se os coordenadores colocam, porque, através de lá, encontramos mães e essas mães precisam de acolhimento. Não sei qual dos da mesa falaram a respeito da necessidade do acompanhamento psicológico de famílias. Então, através do CRAS e CREAS da nossa secretaria, estaremos intermediando com outras secretarias e gostaria de dados mais contundentes do que de Caxias em relação às pessoas desaparecidas para manter nossos dados atualizados, até porque hoje estou aqui representando, para que Caxias, em parceria com o Estado e os municípios mais avançados, percebo que você... A última que falou é... Eu sou de Belforrojo. Isso. Percebo que Belforrojo já tem ações mais avançadas. Então, eu acho que esse espaço aqui é um espaço de troca, porque nunca estamos fazendo tudo, colega. Quero estar falando com a coordenação através da Jovita. Nunca esgota e, desde já, a Caxias coloca à disposição para estar ampliando as suas ações, aprendendo com os parceiros e um abraço a todos, em especial São João de Miriti, Nova Iguaçu e Mesquita. Bom dia a todos. Nós que agradecemos, senhora Júlia, pelas palavras. Falando aqui com nossos assessores, quero até aqui adiantar um dos argumentos que nós vamos abordar na nossa quinta reunião dessa comissão será sobre o registro e as documentações e também esse balanço que podemos fazer essa variação dos 92 municípios sobre a questão dos homicídios dolosos e na questão do desaparecimento de pessoas tratando município por município. Então, já faço aqui o meu convite a todos que se fazem presentes, pode procurar no final desta reunião a nossa assessoria para fazer o registro da presença caso queira participar da nossa próxima audiência. Estarei fazendo o convite formal para cada município, para cada secretaria, para quem queira participar e falar um pouco do seu município e de que forma nós vamos tratar esse tema na semana que vem trazendo as informações em loco. Porque, às vezes, a gente fala de um tema universal, só que, quando chega no município, ele é tratado de uma forma diferenciada. Então, cada município tem a sua realidade. Então, podemos abrir aqui essa comissão especial de todos os lados do nosso Estado, de todas as partes, Baixada Fluminense, Costa Verde, Norte e Noroeste do nosso Estado, da própria capital em si, para que possamos obter as informações, porque eu falo que informação, conhecimento é poder. Então, quando nós temos as informações fidedignas para essa comissão entregar um relatório real do nosso Estado, eu acredito que nós vamos conseguir tirar do papel aquilo que muitos não têm o conhecimento e que vão passar a ter o conhecimento mediante o relatório dessa comissão especial dessa Casa. Passo a palavra para o Sr. Kleber Lucas Gonzaga, ele que é o nosso diretor de Direitos Humanos representando a Secretaria de Assistência Social da cidade de Nova Iguaçu. Sr. Kleber, meu amigo, muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, bom dia a todos e todas presentes. Bom dia ao deputado Daniel. Hoje a minha fala vai ser um pouco mais breve, porque eu já estive aqui na reunião passada e trouxe alguns dados sobre o município de Nova Iguaçu. Hoje também a gente está aqui com a superintendente de Proteção Social Básica lá do município de Nova Iguaçu, que vai poder trazer as contribuições. Na última reunião, eu trouxe as informações sobre o curso que o município estava realizando com os servidores e com as mães, com o movimento social, com a sociedade civil organizada. E a gente encerrou essas atividades do curso com a Rural, as atividades da formação do conjunto de servidores da Secretaria de Assistência. no dia 26, agora, a gente entregou lá os certificados, a gente discutiu, e aí a gente inicia o trabalho do que a gente chama do não-vif, que são os núcleos de apoio às famílias vítimas de violência de Estado. A gente fala sobre os desaparecimentos, principalmente sobre a questão dos desaparecimentos forçados. E aí, uma das organizações que trabalham junto com a gente, organizações da sociedade civil, que é o Fórum Grita Baixada, no dia 25. Eles me deram esses dados porque a gente viria aqui no dia 25. E aí, eles construíram um dossiê sobre os desaparecimentos de crianças na Baixada Fluminense. E aí, nos dados que eles informaram para a gente, nós tivemos 3.300 crianças desaparecidas na Baixada nesses últimos oito anos. Eles fazem esse acompanhamento há oito anos. E os três municípios recordistas, eles somam 1.900 casos. 1.900 casos de crianças desaparecidas. Porque, no dia 25, a gente estava... Era o dia do enfrentamento ao desaparecimento de crianças e adolescentes. A Nova Iguaçu é o recordista, infelizmente. O deputado falou que alguns municípios podem não ter tantos casos e podem não achar essa política tão importante. Infelizmente, o município que eu atuo não é um município que tem poucos casos. Ele é recordista na Baixada Fluminense de casos de desaparecimento. Duque de Caxias, em segundo lugar, com 676 casos. E São João de Meriti, com 447 casos. Então, aqui a gente está falando só sobre casos de crianças e adolescentes. E aí, deputado, eu queria, só para deixar registrado, a gente tem lá no município de Nova Iguaçu esses dois organismos da sociedade civil organizada, que foram quem, na verdade, procuraram o município para que a gente pudesse pensar um serviço especializado para o atendimento dessas famílias. E aí a gente, eu, Juliana, e outros colegas, outros parceiros, outros servidores do município lá, nós entramos em contato com as instituições. A Universidade Federal Rural foi quem comprou, a priori, a nossa ideia, para que a gente pudesse pensar um curso para que a gente formasse, de início, esses servidores para o atendimento a essas famílias. que você estava falando sobre a fala das mães ao senhor aqui, elas falaram sobre as dificuldades do atendimento, de a gente estar qualificado para ouvir essas mães, ouvir essas famílias a priori, antes de pensar qualquer serviço para essas famílias. A dificuldade de ser ouvida, de se sentir ouvida, digo que foi a mesma fala que a gente ouviu durante toda a nossa formação. A gente teve dez meses de formação, então a fala das mães era muito sobre isso, sobre não ser ouvida nos serviços públicos do Estado, na Polícia Civil, nos CRAS, nos CRES, nos hospitais, enfim, toda a estrutura do Estado tinha muitas dificuldades de ouvir essas famílias de pessoas desaparecidas e pessoas vitimadas pela violência de Estado, que é o foco do serviço do NAMVIF, que é um serviço de qualificação dos servidores de assistência, dos serviços de assistência social de Nova Iguaçu para atendimento a essas famílias. que gostaria só de deixar para deixar registrado, caso o senhor ache importante, ache interessante. Essas duas organizações da sociedade civil de Nova Iguaçu têm muitas contribuições. O Fórum Grita Baixada tem o site, na internet, tem as páginas, e eles estão sempre produzindo material sobre as situações mais variadas, sobre as situações de violência na Baixada, incluindo os casos de desaparecimento. Caso seja necessário, a gente pode fazer os contatos com o Fórum para que ele também possa estar conversando com a comissão. Assim como o Grupo de Mães da Baixada, uma organização não governamental da Baixada de mães de pessoas que foram vitimadas por violência de Estado e também por desaparecimento forçado e pessoas desaparecidas. Então, são dois grupos importantes lá do meu município que vêm fazendo um trabalho a nível de organização da sociedade civil no combate ao desaparecimento. Então, acho que seriam grupos que poderiam contribuir bastante para a comissão. E aí, para não me estender muito, a Juliana ainda vai falar mais um pouco sobre como é que está sendo o nosso trabalho lá no município. É isso. Obrigado. Nada. Nós que agradecemos, Sr. Kleber, pelas palavras. E, no final aqui da nossa reunião, se você pudesse trocar um pouquinho os contatos com a nossa assessoria, para que a gente possa estreitar essa experiência e que possamos, através dessa experiência, ampliar para os outros municípios e, assim, auxiliá-los nas suas necessidades. Aproveito a oportunidade, passo a palavra para a Juliana Gomes, ela é superintendente e de proteção social básica do município de Nova Iguaçu. Muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos, agradeço o convite do deputado Daniel. A secretaria Leme Medeiros se preparou para estar aqui hoje, mas ela foi acometida por uma situação de saúde, não pôde estar. Cumprimento todos os colegas, os vizinhos da Baixada Fluminense. Acho que esse tema é extremamente relevante, deputado, que bom que o senhor está provocando ele, provocando os municípios. A gente já vem discutindo sobre a questão do subregistro e desaparecimento forçado desde 2019, provocados pelo Fórum Grita Baixada. Então, a gente tem uma articulação do Fórum Grita Baixada com a política de assistência social, com a secretaria, para a gente pensar e estruturar serviços que possam atender a população que sofreram ou com o desaparecimento forçado ou com a violência de Estado. Em 2020, a gente consegue... O prefeito decreta o comitê intersetorial do Programa de Apoio e Atendimento Psicossocial a famílias vítimas de violência de Estado e desaparecimentos forçados. Então, a ideia é que a gente pudesse construir política pública dentro da assistência social, dentro da saúde, dentro da educação, que pudesse combater essas duas situações que assolam a Baixada Fluminense em especial em Nova Iguaçu. Quero pontuar também, inclusive, porque essa discussão está dentro da assistência social, porque a violência caminha junto com a vulnerabilidade social e a desigualdade social, que tem sido acentuada nesse momento que a gente está vivendo. E, na Baixada Fluminense, não é diferente. E os nossos desaparecidos, os nossos subregistrados, eles têm cor também. Então, a gente precisa pontuar isso também. Então, nós construímos algumas ações para trabalhar essas duas questões. Então, o que foi a descentralização do nosso comitê de erradicação de subregistro, que a gente já tem ele há algum tempo, mas não adianta ter ele centralizado. A gente precisa que ele esteja próximo da população. Então, a gente descentralizou ele nos dez CREAS, nos quatro CREAS, para que a população possa conseguir esse atendimento a partir de um equipamento próximo da sua residência e não tenha que vir para o centro de Nova Iguaçu para poder ser atendido. Então, a equipe do CREAS, do CREAS, acompanha o caso até sair a certidão de nascimento, tanto nos casos das crianças quanto nos casos dos adultos, dos registros tardios. Em relação ao subregistro paterno, nós criamos um programa dentro do nosso programa de primeira infância, que é o PIPAS, que é o Paternidade Responsável. Nós fizemos um cruzamento de dados dentro do Cadastro Único para localizar as crianças de 0 a 6 anos que não tinham o registro paterno no Cadastro Único para a gente poder fazer uma busca ativa e entender qual é a situação e fazer o acompanhamento para que esse registro paterno pudesse ser realizado e depois outros trabalhos pudessem ser realizados em relação à afetividade, à convivência e até à garantia da alimentação, que muitas vezes não tem por parte do pai. Nós também fizemos uma parceria com a Universidade Federal Rural, com a Rede de Mães, com o Fórum Grita Baixada, para criar o NANVIF, que é um núcleo de atendimento municipal a vítimas de violência de Estado e seus familiares. Esse núcleo não é um espaço físico centralizado, ele também é um atendimento descentralizado, que acontece dentro dos serviços da assistência social, serviços já existentes na assistência. Então, ele é uma qualificação do nosso serviço, do nosso atendimento, porque nem todo mundo está preparado para poder atender vítimas de violência de Estado ou de desaparecimento forçado, que muitas vezes caminham em conjunto. Esses desaparecimentos forçados vêm com violência de Estado. Então, a ideia é que essas famílias possam ser atendidas pelos CRAs dentro dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e dentro dos CRAs através do PAEF. Então, a gente qualificou durante quase um ano a nossa equipe, a formação do Instituto de Psicologia da Universidade Federal Rural, montou a qualificação para que a gente pudesse receber essas famílias que sofreram uma violência, que estão aí caminhando. Enfim, essa formação foi muito interessante, foi muito importante, a gente conseguiu fazer o lançamento do Não-VIF em dezembro e nós estamos atuando. Hoje, a gente ganhou um presente da secretária, que foi um local para a organização da sociedade civil, que a gente tem uma sala do Não-VIF no prédio da Terezinha Pinto, onde as organizações, sociedade civil, possam estar se reunindo para poder discutir esse serviço e a gente possa estar também referenciando ao serviço, aos equipamentos. Então, tem muita coisa para caminhar, tem muita coisa para avançar, mas a gente não consegue avançar se a gente não começar, se a gente não der um pontapé inicial. Então, essa é a contribuição que a gente tem. A gente sabe que os números são alarmantes na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, principalmente, e a gente precisou fazer um desenho, fazer uma discussão, uma construção para poder iniciar esse atendimento. E a gente está guardando lá o nosso núcleo na FAD. aí a Jovita está na articulação com o Kleber, a gente está aguardando para poder implantar o nosso na FAD também. Mas, por enquanto, a gente já tem esse serviço funcionando e a gente pode estar trocando experiência com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Juliana, pelas palavras. Aproveito a oportunidade, também agora para o momento de fala, para a senhora Valéria Silva. Ela é coordenadora de abordagem social, representando a subsecretária de assistência social do município de Mesquita. A senhora Valéria, muito bom dia e também obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Agradeço a você pelo convite. Eu estou representando a subsecretária Nara Luceno, no município de Mesquita. Estamos abertas ao casamento para essa questão do subresist que ainda não temos no município. Como o senhor falou, nós trabalhamos com a população de rua e a nossa maior dificuldade hoje é encontrar o familiar dessa pessoa, que a maioria tem uma questão de saúde mental e não consegue dizer quem ele é. E aí, quando a gente parte para a questão de documentos, a gente encontra muita dificuldade. E aí eu acredito que o número de pessoas desaparecidas, muitas das vezes, de estar nas ruas e a gente não consegue encontrar essa pessoa pelas dificuldades que a gente encontra em relação ao documento. Eu acho que isso daí seria uma coisa que deveria ser mais estudado, discutido, para que haja uma facilidade. Porque a gente tem idosos na rua conosco que não sabem dizer quem ele é. E a gente sempre tem essa fala de que a gente entende que às vezes a família está procurando ele e para a gente ele não é ninguém, porque ele não consegue dizer quem ele é. Então, acho que a facilidade, o que dificulta hoje é a falta de facilidade de documentação dessa população no nosso município. A gente ainda está encaminhando com essa questão de documento ainda no município, em aberto a novas propostas. Nós agradecemos a fala, a senhora Valéria, e como aqui já foi colocado pela própria Secretaria de Estado a disponibilidade de estar dando esse apoio, fazendo a abertura desse núcleo nos municípios, e como Mesquita também é uma cidade muito importante, não só do nosso Estado, mas como também da Baixada Fluminense, é bom que venhamos estarmos ali em conjunto, e como fez o convite da senhora Jovita fazer esse casamento. Sim, estamos abertos para o casamento. Com certeza, a Mesquita está aberta para aderir. Vai somar muito não só com a cidade de Mesquita, mas também com o Estado do Rio de Janeiro. Sim. Está bom? Obrigado. Obrigada, senhor. Vou abrir aqui a fala para a senhora Carla Ferreira, ela é coordenadora do Comitê para a Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento da Cidade de São Gonçalo. Muito bom dia, senhora Carla, e obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa audiência de hoje. Obrigado pelo convite, e eu já abro que o meu subsecretário de Políticas Sociais Especiais, ele não pôde vir, também por um problema pessoal, ele da próxima estará presente, se Deus quiser, e eu venho realmente como Comitê de Subregistro, como Erradicação do Subregistro. A gente, como Comitê lá, a gente tem alcançado muito essa questão da documentação da população do Centro Pop, e a gente tem conseguido muita informação junto ao Detran. Gostaria até de participar que o Detran, agora, ele está com uma política, ele vai unificar as plataformas de Estado, e isso vai ajudar muito a quem trabalha com documentação e a questão dos desaparecidos, que, uma vez unificado, a gente vai ter uma amplitude da questão dos estados como um todo. Então, a gente vai conseguir estar solicitando ao Detran que faça essas buscas de pessoas com problema mental, pessoas que tenham desaparecido, tenham sido desaparecidas em outros estados, porque, uma vez localizada no outro estado via Detran, a gente teria como estar acompanhando esses casos aqui. o comitê de subregistro para mim é uma base muito importante para ajudar na questão dos desaparecidos. Porque, como a gente trabalha em rede, a gente trabalha Detran, a gente trabalha título, a gente trabalha CPF, a gente trabalha carteira de trabalho, cartórios, a gente consegue, em rede, se falando sempre, uma qualificação documental, aquela que o ser humano precisa para exercer o seu fato e o seu direito na sociedade. Então, eu acho que é importante realmente o documento, mas a busca ativa nas comunidades é imprescindível. Levar para as comunidades a fala da importância da documentação, a fala da importância de se ter toda uma estrutura que atenda essas pessoas é muito importante. como disse a Jovita, o comitê não é... Ele não precisa efetivamente que se tenha qualquer tipo de valor agregado a ele, e como é o núcleo também, que é importante a gente estar fazendo. Então, a gente se coloca à disposição da Secretaria de Direitos Humanos para estar montando. Eu tive o aval positivo de estar criando o núcleo. Eu não poderia falar na primeira reunião que eu estive, porque eu sou só a coordenadora, mas levei com ênfase o que a gente ouviu aqui. Ratifiquei com a lei estadual para a gente poder dar uma empoderada. E São Gonçalo já está se movimentando para a criação do núcleo. Obrigada. Eu que agradeço a fala da senhora Carla representando o município de São Gonçalo. Abra a fala também para a senhora Michele Sobral, ela que é secretária de Assistência Social da cidade de Itaguaí. Muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Vou deixar aqui mesmo. Bom dia a todos. Estamos ouvindo. Bom dia a todos. Obrigada, deputado, pelo convite. E é muito importante a gente estar fazendo essa discussão. Já conversei com a Jovita. Gostaria até que, na próxima audiência, nós já tivéssemos o núcleo para poder já falar que a gente já está aberto. Estamos abertos. Se quiser montar, daqui a uma semana a gente vai abrir. Preciso só que vocês me ajudem. Já estou me comprometendo publicamente de a gente fazer. Porque é o que o deputado falou. Eu não tenho uma demanda expressiva no município, mas a gente sabe que muitas das vezes essas demandas são reprimidas por falta de acesso das pessoas. Muitas das vezes a gente percebe que o fato de desaparecidos ficam limitados a uma criança ou desapareceu. mas não considera os outros desaparecidos, como é o caso das pessoas em situação de rua. Ninguém nasceu, ninguém brotou ali. Todo mundo tem uma história e tem suas histórias desaparecidas. Então, eu acho que, hoje, a gente já faz um movimento bem articulado. Eu tenho o Centro Pop, tenho uma unidade de acolhimento para a população em situação de rua e, muitas das vezes, não são do município. Por ser uma cidade muito transitória, Itaguaí, eu tenho essa situação e a gente começar a tratar desse assunto de uma forma formal no sentido da escuta para a população. Muitas das vezes eles não sabem para onde ir, então, eu acho que é de suma importância. Nós já estamos discutindo o Comitê de Subregistro Civil para a gente estar levando, mas acho que a gente vai conseguir até um núcleo muito mais rápido para a gente conseguir efetivar isso. Hoje, a gente já desenvolve um trabalho dentro de Itaguaí, onde todos os sábados nós realizamos as ações nos bairros, eu faço uma ação social nos bairros pelo Google Forms, qualquer pessoa pode ir lá se inscrever e solicitar uma ação no seu bairro e nenhuma das ações eu consigo ter um número reduzido de documentação, de isenção de documentação. A Fundação Leão XIII está sempre presente conosco e tem nos ajudado, então, a gente está conseguindo ter essa fluidez. Temos ainda dificuldade com o Detran, mas eu acho que a gente, porque a questão da marcação, mas a gente vai conseguir otimizar e eu acho que, tendo o núcleo, a gente já vai conseguir tendo o subregistro, a gente inaugurou recentemente uma unidade de emergência do hospital, então, a gente já está provisionando a maternidade interligada, porque, para a gente, é importante, porque eles já saem com essa garantia e essa relação com as escolas a gente já tem feito junto com a promotoria, o nome do pai, que eles vêm trabalhando conosco, então, eu acho que tem que iniciar. Então, fiquei muito feliz pela discussão, de estar participando dela e poder sair com o resultado daqui. O resultado é a gente ter o nosso núcleo e, de fato, a gente conseguir efetivar. Não dá para a gente mais ficar somente discutindo. Eu tenho uma celeridade muito... As pessoas falam que eu sou 360, mas é isso. Ou a gente resolve de imediato ou a gente vai ficar na discussão. Então, se a gente precisa implantar, vamos implantar, vamos inaugurar, vamos fazer com a maior celeridade possível. que me colocam à disposição. Agradeço o deputado. Na próxima, se Deus quiser, Jovita? Subsecretária. Estaremos falando do nosso núcleo de Itaguaí. Obrigada. Nós que agradecemos, senhora Michele. Não tendo mais orador a falar, eu gostaria de abrir a fala, se caso alguém queira falar, fazer o uso da palavra. Jovita? Subsecretária? Bom, eu quero agradecer a todos e todos os representantes aqui, a secretária, porque realmente, assim, é uma fala muito importante dos municípios e, realmente, assim, eu fico feliz porque o norte, que a gente tomou, é o que estava certo desde o início, que é a municipalização da política. E gostaria, sim, de manifestar novamente, deputado, a questão da documentação. Como que é importante a documentação na questão dos desaparecidos? desaparecimento é uma coisa muito invisível, mas a documentação é a coisa ainda mais invisível. E é uma coisa, assim, tão invisível e todo mundo precisa. Não existe uma vulnerabilidade que não precisa de documentação. E, principalmente, essa questão do subregistro. não só do nascimento, como eu falei aqui, dessas unidades interligadas, que, mesmo não tendo dentro de um cartório, dentro de uma maternidade, existe a questão que pode ser feito itinerante, porque existe a questão do TJ itinerante, o caminhão deles, que eles fazem isso. e o subregistro do óbito, que é a coisa também mais invisível que existe no Brasil. E, então, assim, aqui, pela fala de todos, não sobrou nenhum que não falou da questão da documentação. Então, assim, eu fico muito feliz porque, realmente, assim, é uma coisa que me deixa, assim, muito, muito, muito preocupada. E eu gostaria, assim, que, realmente, isso tivesse uma questão, assim, bem forte nessa questão dos desaparecidos. Inclusive, reiterar para a gente fazer o dia da documentação, porque é muito importante, porque a gente pensa que a gente já nasce com carteira de identidade, já nasce com a certidão de nascimento. E não é bem assim. E a gente viu, agora, que mais de 3 milhões de brasileiros não têm documentação nenhuma. E, quando uma avó ou uma mãe não têm, é a família toda que não tem documentação. Então, assim, eu agradeço muito a fala de vocês para mostrar que a minha preocupação não é loucura, porque, realmente, é uma preocupação muito grande nessa questão do desaparecimento. E, como eu falei, assim, que a gente tem pessoas maravilhosas que estudam isso a fundo há muitos anos, como eu dei aqui o nome da doutora Raquel do TRECE, que seria muito bom ser, porque eles têm expertise nisso, de falar e, para ser muito bem entendido, por que é tão importante isso. Obrigada. E nós vamos... Pode falar. Eu queria te completar aqui a questão do subregistro que você falou. Muito bem falada. A gente, só esse ano, em São Gonçalo, a gente criou uma forma de propagar que existe o comitê. só esse ano, a gente já fez 32... Fizemos 32 atendimentos sobre subregistro entre crianças e pessoas com 70 anos de idade. Nós tivemos três casos de 65, uma de 69 e a outra de 63, se não me engano. Pessoas que nunca saíram da comunidade do Salgueiro porque não tinham documentos, como são atendidas em emergência. se vierem a óbito, não existem. Então, eu acho que isso só aumenta a estatística de pessoas desaparecidas. Isso só aumenta a ideia do descaso que não existe com relação à questão documental. Então, seria muito, muito importante que o núcleo de desaparecidos trouxe essa atenção à questão da importância da documentação. Então, se isso for aberto, que se tenha realmente um pensamento de se criar um sistema que possa ser favorável ao Estado. E, como o Rio de Janeiro sempre foi pioneiro em determinados casos, eu acho que a gente pode pensar que o Rio de Janeiro pode ser pioneiro nessa junção de informações da rede de assistência social para atender esses casos. Porque a gente se propõe a isso mesmo. Todos os que têm comitê já tem uma equipe que já vem a longa data trabalhando com essa questão do subregistro em si. E, como eu aqui falei no início da fala, no início não, no meio da fala, quando eu ouvia a respeito da questão da importância não só da documentação, mas também do registro, me prontifiquei junto com a minha assessoria em fazer a quinta reunião, a nossa quinta audiência, tratando sobre esse tema. Nós vamos estar convidando o Instituto Félix Pacheco, a Leão 13, o DETRAN, todos os órgãos envolventes a esta questão e também cabe aqui a sugestão que a senhora Jovita colocou destas pessoas que têm a sua, vamos dizer assim, habilidade, no caso, para que possamos potencializar. A gente precisa tirar do papel esse conhecimento, tirar do papel, essas informações e colocar ela aqui nesta comissão, porque eu falo que esta comissão tem esse intuito de colocar a oportunidade para quem necessita para falar, para se expressar, para que não venha acontecer nos municípios, como colocou aqui a secretária Michele, da cidade de Itaguaí, o homicídio lá. Não vou falar, felizmente, porque a gente não pode comemorar a morte de outras pessoas em vista do desaparecimento, mas lá o homicídio é maior do que o desaparecimento, mas por estar comprometida com a causa, se empenha para que, através também da sua atuação, Itaguaí também se torne uma referência para outros municípios e não deixa acontecer Itaguaí o que está acontecendo em outros municípios. Então, muitos municípios têm que trabalhar para combater. no caso de Itaguaí vai trabalhar para prevenir. Então, essa comissão está aberta justamente para isso, para trazer os órgãos competentes, aqueles que não têm a sua participação direta, mas diante desse leque de situação, acaba tendo a sua participação indireta e que pode, sim, através da sua participação, prevenir vários avanços no desaparecimento. a nossa subsecretária quer falar? Pode falar. Queria só ratificar aqui um pouco do que todos nós ouvimos aqui dos representantes dos municípios, que a política de documentação é indissociável da política de desaparecidos. Então, é importante que essas pautas, essas políticas andem juntas no desenvolvimento dentro dos seus municípios, porque a gente está falando aqui muito do enfrentamento ao desaparecimento, mas é importante falar também que a documentação é promoção de direitos humanos. Então, a garantia de cidadania. Então, é importante que essas políticas andem lado a lado e, querendo ou não, vamos ser sinceros aqui, quanto mais pessoas documentadas no município, mais investimento o município vai receber do governo federal, receber do governo estadual, dentro das políticas de assistência social. Então, é só reforçar aqui o nosso compromisso enquanto Estado, que a gente está à disposição para conversar com todos os municípios que tenham interesse na implementação dos núcleos, também, de repente, dos representantes dos municípios que estejam nos assistindo também, que queiram entrar em contato com a secretaria. A gente deixa aqui o canal aberto para todos para que a gente possa realmente mudar um pouco esse cenário que nós temos aqui no Estado de tantos desaparecidos. Ok. Alguém gostaria de fazer o uso da palavra? A senhora... Ah, sim, sim, sim. A gente fica na central, no sétimo andar, na sala 750. Central do Brasil. É, Central do Brasil. E o número é 2334-9580. Olha, vai fazer quatro anos, eu não consigo lembrar desse 9580. Desculpa. Está bom, gente? Obrigada. Assim, na verdade, gostaria de deixar registrado a importância dessa descentralização, porque o município de Belfort hoje tem uma tradição, eu digo que é tradição sistemática, de irmos às comunidades, fazer ações sociais com o intuito de buscar uma buscativa dessas famílias sem registro. Eu trabalho no município desde 2013, e, em uma dessas ações, eu encontrei uma família, é uma coisa técnica, eu encontrei uma família de dez crianças sem registro civil. Os pais sem registro civil, elas simplesmente não existiam. Elas não tinham acesso à educação, à saúde, então é muito importante isso. Eu vi na prática quanto é importante esse trabalho de irmos até a população, de facilitar esse acesso. Eu acho que isso é o primordial para esse trabalho de busca ativa, eu acho que é muito importante. O núcleo é interessante porque, além de ter uma base, as pessoas podem fazer ação. Eu dou o exemplo de Quatis, que já tem um ano e é super bem sucedido. A gente já foi a dois quilombos, a gente fez um presencial com eles. Depois, o outro, nós demos suporte via internet. E, hoje, eles já fizeram mais de três ações sozinhos, totalmente sozinhos. O que é interessante é isso mesmo. é dar autonomia ao município. Porque ninguém pode ficar aos 92 municípios. Impossível. Então, hoje, a nossa felicidade é isso. Muitos municípios hoje... Lógico que a gente dá o suporte ainda, todo mês. Mas a gente vê isso, as ações acontecendo, os municípios crescendo, as coisas, como você falou, essa satisfação é muito grande. Como a Carla falou, ver um senhor de 70 anos pegar uma certidão e falar hoje eu nasci, não tem preço. Mais algum gostaria de fazer uso da palavra para que possamos... Juliana, cidade de Nova Iguaçu. Eu esqueci só de citar aqui um projeto que a gente tem lá também, que é o CRAS Legal. E aí eu queria falar um resultado um pouco dele. O CRAS Legal é uma assistência jurídica para os CRAs, para o atendimento nos CRAs. Então, a ideia é que a gente tenha a agenda fixa nos CRAs para que a população possa ir até esse atendimento. E aí um dos casos que foi bem interessante em relação ao CRAS Legal, porque a gente já está transpondo a questão do subregistro, foi de paternidade afetiva. Então, a gente discutiu tanto ali na comunidade a questão do subregistro, que a gente conseguiu um companheiro fazer o registro afetivo do filho da companheira. E aí foi muito legal. E isso é um trabalho de formiguinha, um trabalho de construção ali na comunidade desses espaços, que são espaços de garantia de direito e que são espaços fixos que precisam estar ali. A gente precisa se passar da ação para a assistência efetiva. Então, as pessoas vão naquele equipamento e vão encontrar o serviço funcionando. Obrigada. Nós que agradecemos. Bom, agradecer a presença de todos, agradeço a fala a quem nos acompanha na TV Alerje e também agradeço a contribuição que cada um aqui cooperou para esta nossa quarta reunião. Não havendo nada a dizer, declaro encerrado a nossa reunião. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto